Blog do Acelio, Jornal da Cacaz, eu sou Amaral Júnior, em cima do Lança Notícia. Estou aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó. Olha, o cidadão que estava pilotando esta moto ali pro lado da Providência, na atriz dela, a estrada que vai do alto do bode, parque de vacarrado do Didi, naquela região, tudo ali, ele foi conduzido até aqui a 4ª Delegacia Regional de Codó. A polícia militar fazendo ronda naquela localidade ali, avistou esse rapaz que estava nessa moto. Quando ele percebeu que era a polícia, ele se evadiu do local e apreendeu fuga. E a polícia atrás, a polícia atrás. Ele entrou no mato e a polícia atrás, a polícia atrás, a polícia atrás, fazendo aí o seu trabalho e teve uma hora que não deu, né? Caiu aí o cidadão, a moto aqui, olha, como é que ficou essa moto. Essa moto aqui não tem providência, não tem procedência de roubo, mas ela está aqui toda, toda danificada. Talvez foi na hora que o rapaz apreendeu fuga, né? E aí, olha só como é que ficou aí a moto. Está aí. Ele está aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó e com certeza, mais tarde aí o delegado vai ouvir aí, o cidadão. A polícia militar conduziu até aqui a 4ª Delegacia Regional de Codó porque ele apreendeu fuga ao ver a viatura. A moto aí está toda regular, não tem nenhuma procedência de nada, está toda regular. Mas fica aí a questão, né? Por que fugiu? Fugiu por quê? Por que fugiu? Fugiu por quê? Daqui a pouco, informações para você no blog da Célio Jornal dos Focais. Amaral Júnior, em cima do lance da notícia, com a moto toda danificada. Meu amigo, o histórico aqui foi grande, viu? Olha só como é que ficou a moto. Já prendeu fuga aí, correu dentro do mato aí, caiu. Está aí, ó. Blog da Célio Jornal dos Focais, a informação não para. Amaral Júnior, em cima do lance da notícia. Célio Jornal dos Focais, a informação não para.